Vou falar um pouquinho sobre o curso de zootecnia aqui da UFMT de Sinop. Visto que o nosso podcast é o podcast UFMT Sinop. Então, como que funciona o curso de zootecnia, né? E por isso que eu te trouxe aqui, né? Que você está, né? Não é, né? Está, né? Como coordenadora do curso de graduação, né? Porque tem a pós-graduação também, né? Isso, exato. Temos o programa de pós-graduação em nível de mestrado, né? Aqui na UFMT de Sinop, mas tem o curso de graduação em zootecnia. Como que funciona esse curso? Ele é integral, ele é matutino, diverspertino, noturno? Como que é o processo de ingresso dele? Certo. O curso de zootecnia aqui da UFMT de Sinop, ele foi criado em 2006, começou a... Teve autorização para o funcionamento em 2007 e aí a gente teve a primeira turma colando o grau em 2011 e hoje a gente já tem 24 turmas formadas em zootecnia. Então, ele é um curso de bacharelado, ele é um curso integral. A gente oferta 100 vagas anuais, sendo 50 a entrada em cada semestre, certo? E aí os alunos têm 10 semestres para fazer a conclusão do curso, que dá em torno de 5 anos, mas o aluno consegue formar em 4 anos e meio? É possível. É possível até formar em 4 anos? É possível. Tudo depende da dedicação do aluno. Nós já tivemos alunos formando aí com 4 anos e meio no curso, porque já tinha oportunidade de trabalho. E não falta oportunidade de trabalho para o zootecnista. Ontem mesmo, eu recebi no grupo que a gente tem dos egressos da UFMT, 5 propostas de trabalho. Para Pará, Minas, Goiás, Mato Grosso como um todo. E assim, uma remuneração bem significativa. Então, o campo de trabalho do zootecnista está em alta. Está bastante em alta. Não está faltando vaga. Não. E aí aqui também a gente tem o programa de pós-graduação, né? Que ele foi criado em 2011, 12. E a gente já tem mais de 100 dissertações defendidas. 100 dissertações? Mais de 100 defendidas. Nossa, que legal. Tem. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Obrigado.